E aí galera, tudo bem gente? Começando mais um videozinho aqui para esse canal e o vídeo de hoje vou abrir aqui, ó, que tá lacrado, ó, não abri ainda, vou abrir junto com vocês, as duas bonitas Gente, tô aqui no chão porque meu tripé quebrou, né? Então eu improvisei aqui no rack e tá dando pra ver, né? Ó, então vamos abrir o liquidificador, que liquidificador não precisa montar, né? É só abrir e a gente já vai utilizar esse liquidificador nesse mesmo vídeo, tá? Vou fazer uma sobremesa E o aspirador de pó com certeza vai ter que montar, né? Então eu vou pegar aqui a faquinha desse que a gente pegar Vou pegar ali pra abrir junto com vocês. Ai gente, tô tão feliz, tô feliz! Ai! Até que enfim, né? Demorou, mas chegou Tô com o ventilador ligado, não sei se vai atrapalhar o áudio aí, tá gente? Mas já peço desculpa se atrapalhar um pouquinho mas não dá pra ficar sem ventilador não, ligado não. Deixei até um pouquinho mais longe Então bora lá! Vamos abrir! Troquei também aqui de posição, que eu achei que ficou melhor Vou ligar aqui Eu vi os comentários, né? Que o pessoal falou que essa marca é boa, né? Graças a Deus A gente precisa que eu dei uma pesquisada também Eu vi o pessoal falando super bem, né? Da Britânia Todo produto vai ter alguma coisa que não vai satisfazer a gente 100%, né? É normal, né? Mas... Eu vi que a maioria daqui do pessoal falou muito bem Então tem que montar Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Tchimiii! Gente, que correntinha! Olha, tem um filtro Aqui atrás tem um manual explicando aqui, ó Bem práticozinho Pra como tirar o filtro, tá vendo? Acho que dá pra ver, gente? Tá ao contrário, né? Acho que vai dar pra ver Tá vendo? Aí tem o passo a passo aqui Deixa eu ver O cabo dele é de 5 metros e meio Então é gigante Olha o tanto de fio que tem Dá pra ir de um cômodo pro outro, né? Tranquilo Mas não vai precisar Vou aspirar naquele cômodo e já passo pro outro tiro, né? Vou colocar aqui do lado E vamos montar, né? Eu não sei como que montar, não Eu, ao contrário do senhor carioca Eu gosto de ler o manual, né? Pra gente não ficar forçando e colocar errado Ah, esse aqui é do... Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês Acho que é quando a gente tira Pra aspirar o sofá, ó Tá vendo? Deve ser cantinhos, né? Sofá Esse aqui do lado Aqui é o cabo O cabinho dele E... Deixa eu ver aqui Aqui é a parte de baixo Onde aspira, né? A parte de baixo dele Isso aqui pra vocês embaixo Eu achei que aqui embaixo tinha tipo uma vassourinha Mas não veio nada, não Acho que é assim mesmo, né, gente? Tá faltando alguma coisa Acho que não Agora vamos montar Aí aqui tem um negocinho, ó Falando que ele é pra... Cadê? Sala, escritório, cozinha Aqui é quarto Tá vendo? Onde você pode passar A voltagem dele, que aqui é 110 E a potência dele, né? Que é 1250 E ele é 2 em 1 Bora, vamos montar Pra gente já testar aqui no tapete da sala Ai, gente! Que alegria! Bora, bora! Tchau! 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 Bom, está montado Ó Todo montadinho Já liguei ali na tomada também Vamos testar Ih, gente! Meu Deus do céu! O botão de ligar é aqui, ó Tá vendo? Deixa eu deixar vocês aqui Pra vocês verem melhor Bora lá, vamos ligar Olha, eu vou falar aqui pra vocês Um pedacinho só do tapete que eu aspirei Eu achei que ele suga muito forte, né? Ele puxa a mesma sujeira Eu vou... Deixa eu ver se consigo tirar Ah, tirei aqui Tirar aqui o filtro Pra mostrar pra vocês Como que ficou um pedacinho de nada Ó Olha quanta sujeira Dá pra vocês verem, gente? Mais desse lado aqui que tá, né? Mas, ó Só esse pouquinho que eu aspirei Que vocês viram aí Nem aspirei o tapete todo, tá? Quando eu falo pra vocês que eu sofria Porque com a vassoura Não sai, né? Esses tapetes de pelinho Tem que ter o aspirador de poeira Por causa disso aqui, ó Olha o tanto de poeira De coisinha que suga Já amei Já amei Amei, amei de verdade Ó Vou até tirar aqui pra vocês verem Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Que maravilhoso Agora sim teremos tapete limpinho Porque, olha Tava demais, viu? Ó Só um pouquinho O que eu tenho pra falar pra vocês agora De primeira experiência Amei Fiquei apaixonada Achei que sugou super bem Né? Eu vou até diminuir um pouquinho o volume Porque eu só achei ele um pouquinho barulhento Mas, assim Pouca coisa Nada que seja Ai, meu Deus do céu Que barulho chato Não Mas ele é porque ele faz muita força Então eu achei que ele faz um pouquinho mais de barulho Mas, gente Olha Amei Amei de verdade Vocês vão me ver muitos anos Meu mais não queridinho aqui Depois que passar um mês Eu volto aqui pra comentar com vocês Como que foi depois de um mês, né? Porque primeiro dia é tudo festa, né? Tudo oba-oba Não tem problema nenhum Se tiver algum probleminha Alguma coisa Então daqui Vamos dar um mês mais ou menos Eu volto pra fazer mais uma resenha Do aspirador de pó Tá bom? Bora lá pro liquidificador Agora é a outra bonita aqui Que a gente já vai testar Vou fazer Já comentei, né? Com vocês, né? Vou fazer uma gelatina cremosa Com o liquidificador novo Gente, tá meio tortinho assim a imagem Porque eu tô me adaptando aqui Porque eu tô sem tripé, né? Tenho que comprar um tripé Aí eu fiz uma gambiarra aí pra vocês verem, tá? Ó Manualzinho Vem aqui O copo Ó Deixa eu tirar aqui o plástico Que lindo Olha isso Lindão, 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 lindão Tampinha aqui Essa tampinha aqui sai, né? Pera aí Deixa eu mais pegar um pouquinho Ó Essa tampinha aqui sai A tampinha dele normal E o filtro dele Gente, eu tenho muita curiosidade Porque eu nunca tive liquidificador com esse filtro Funciona mesmo? Realmente segura o caroço assim dentro, né? Fala que você pode colocar maracujá Essas coisas tem semente, né? Caroço não Semente Que aí dá pra segurar Não sei, viu? Depois Quem já tiver um desse aqui Comenta se realmente segura ou não Se não, já até tiro, né? Deixa o guardadinho ali Deixar aqui do lado Vamos abrir aqui mais O que tem mais aqui dentro? É dividido, ó Tá vendo? Vem um papelão Aí vai vir a parte de baixo Deixa eu tirar aqui Sai Pesadinha Acabou Acabou Meu querido O liquidificador Deixa eu vir aqui pra vocês verem Esse aqui é o de 900 watts, né? Que tinha comentado com vocês lá No vídeo Quem viu lá do Black Friday, né? Eu falando Porque que Um é um preço Porque que o outro era outro preço Era por causa da potência Bom dia Vamos Testar Mas é que eu vou ligar ele Sem nada Só pra ver Girando, né? Vou colocar aqui O cabo até que é longuinho, ó Porque geralmente usa na pia, né? Então o pessoal não Não bota cabo muito longo Longo Encaixar aqui Aí, gente Eu não sei como Ah, tá Esse não é de girar Ele tem esses negocinho aqui Não sei se vai dar pra vocês verem Também tá prendendo junto com vocês, tá, gente? Tô mostrando porque eu não sabia, não Ó, tá vendo? Tem um vãozinho aqui desse lado E desse lado aqui também Aí só encaixa Porque o outro que eu tinha Você encaixava e girava, né? Esse não Só encaixa Ó, só faz assim Que o outro tinha que girar o copo Vocês sabem, né? Que que eu tô falando Mas eu só vou ligar aqui Só pra gente fazer o teste mesmo Peraí Vamos ver se dá pra vocês ouvirem Eu coloquei água Só pra gente testar mesmo, tá? Nem coloquei nada de diferente não Vamos lá, de novo Parou 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 Ah, meu Deus do céu Acho que eu vou ter que trocar, hein? Era só o que me faltava Tá vendo? No cinco e no dois Vou fazer o seguinte Quinta-feira eu tenho que ir em Campo Grande De qualquer jeito Porque o Vinícius tem fono Então já vou aproveitar Vou trocar Mostro lá pra vocês também Porque eu já vou aproveitar Pra testar na loja, né? Pra não ter erro de novo Não vou nem usar Que eu falei que ia fazer a Vou esperar trocar Pra fazer a gelatina cremosa Não vou nem mexer em nada, né? Só vou tirar essa água Secar E... É isso, né, gente? Acompanha aí os próximos capítulos Ah, meu Deus do céu, viu? Só essas coisas Quando eu falo que essas coisas Acontecem com a gente Meu Deus do céu Mas tá bom Pelo menos não deu certo, né? O aspirador de pó Tá tudo certinho Chegamos aqui na Magazine Luiza O Vinícius já tá ali, ó Sentadinho, descansando Porque... Tô aqui pra trocar o liquidificador, né? Que vocês viram aí Que não tava funcionando Mas o sistema aqui Da Magazine Luiza caiu E tá até uma filhinha aqui Pessoal, tudo aguardando E... Até agora Nada de voltar o sistema, gente Tô aqui já há um tempinho Já meia hora, mais ou menos Pra trocar o liquidificador Ó, não tem nem ninguém aqui, ó Porque... Fora que o sistema ainda não voltou Guardar, né? E assim Tá todo mundo reclamando, viu, gente? Mas eu vou ter que esperar Porque... Hoje já é o quinto dia, né? E são sete dias pra troca Eu comprei no sábado Mas eu só abri a caixa na terça E aí como eu vim a quinta No calçadão Que o Vinícius tinha fono Eu vou deixar pra trocar quinta Então hoje é o quinto dia Eu vou ficar aqui esperando Ver que horas que vai voltar isso aqui Mas não tem previsão Ela até falou Se quiser ir embora Volta outro dia Mas eu vou esperar, né? Vai que volta, né? Fazer o quê? Vamos aguardar As próximas emoções Até lá Até lá Até lá